Estou de volta. Vamos ocupar aqui esse bagulho. Vem uma carruagem de Phantasmórbidos. Como é que eles conseguiram colocar uma coleira num Phantasmórbido para fazer isso? Está além da minha imaginação. Já que os caras do Norsecan estão atacando aqui, eu vou fazer uma construção de recrutamento de Norsecanos para montar outro exército de Norsecanos aqui para continuar atacando mais ainda. Põe aqui. Duelos até a morte. Eu sempre estou pronto para lutar. Ataque corpo a corpo, mais 3. Força da arma, mais 3%. Orders. Tudo pronto. Todos em decadas. Porque temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze unidades de cavalaria para um exército focado em artilharia. Tentei essa batalha aqui muitas vezes. Eu não vou atacar ela dentro de tudo isso aqui. Mas porque tem uma máquina fazendo T-Pose aqui, o que me dá desvantagem na batalha. Tentei essa batalha aqui. Tentei essa batalha aqui. Tentei essa batalha aqui. Estou de garantia a batalha aqui, Tentei essa batalha aqui. Deco Foi um pouco mais alto do que eu imaginava que seria Certo Amém. Aí você até tem guarnição, mas contra os dois aqui, com certeza não. Aqui talvez dá pra tentar defender, aquele mapa... ...custom, né? Nossa, mas tem muitos monstros aqui, né? Ai, 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 fora que é o Hakkart em si aqui, né? Vamos tentar defender, velho. Tentar minimizar as 20 cidades que eu vou perder aí, não sei brincadeira. É, mas são muitos monstros pra defender ainda assim, né? Vou até deixar... ...nossa, esse monte de árvore também... Eu queria pegar uma batalha tranquila. Cara, acho que eu nem vou tentar defender na muralha, tem muito voador lá, velho. Não vai rolar. Defendeu só o meio aqui. O camarada seria bom porque até eles destruir o portão eu posso atacar eles, né? Acho que eu vou deixar a gente só desse lado esquerdo aqui, ó... ...a do direito, na verdade, pra olhar o contrário. ...a do direito, né? Sim, cara! ...companhada! Ai, o restante eu deixo lá no meio. Não tô com muita esperança que eu vou conseguir defender esse aqui, só quero machucar ele. Cara, é que essa cidade aqui é curtida como a cidade das névoas. Então, pra representar tem esse bagulho aí. ... Sei lá, fica aqui não vai mudar muita coisa mesmo. Sei lá! Sei lá, tó caro? Comments! Sei lá! Tira-se vai toda defesa Não vai sobrar ninguém vivo aqui nesse muralho. A arma é sua! Você não consegue! Apenas! Apenas! Sim, senhor! Sim, senhor! Apenas! 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 A minha esperança era machucar os da muralha né, como eu destruí tudo eu não vou nem perder meu tempo porque eu sei que eu vou ser tranquilado por todos os montes aqui Pelo visto essa arca negra não quer atacar para o bolo costeiro não, senão a gente está vindo aqui para cima né Até a Anessa chegar aqui eu acho que vou perder metade do que eu peguei na lustra Facilmente Por isso que eu estou conseguindo guarnição desde que eu peguei as cidades Mas não adianta, é muita gente Mas não adianta, é muita gente Mas não adianta, é muita gente E a luz também é muito difícil de você caminhar nela, pede muito movimento de campanha para pouco território. Aí os que conseguem caminhar pelo subterrâneo que tem vantagem. Enfim, esse terreno todo aqui está difícil. A luz também está dando trabalho desde que eu pisei aqui pela primeira vez. Porque como eu tinha explicado, eu cheguei aqui para atacar Bretonni. Aí quando eu estava terminando de bater no Bretonni, o Marcos me atacava. Aí pegava um monte de território meu e eu ia lá e retomava o território. Aí quando eu estou terminando de bater no Marcos, o Yuambol me atacou. Aí quando eu estou terminando de bater no Yuambol, o Kilopestkins me atacou. E aí fica nisso. Bom, aqui sem a guardição eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos ver. Já reduz aí uns oito cavalos para a conta. Aqui. Esse mapa é legal mesmo. Agora eu prefiro ficar nessa parte de baixo ou na parte alta? A parte de baixo é mais aberta, não tem árvore atrapalhando. A parte de baixo é mais aberta, não tem árvore atrapalhando. Vamos nessa parte aqui. Vamos fazer força aparentemente. Não acho que se District 1 não tem anúncios. Já colocou uma volta adrapalhando. Uhul! On the way! We are relentless! Mortar! From a twin-tailed comet! Formation! March! Take the ground! By Gull Meraz! Free company! Take the ground! We obey! What did you bid? Yes, Adam! Wait, you must! Look! Help me out! Move now! Go! No shoddy contraptions here? É uma porta de lição, pode ser também. MORTAR! MORTAR! SLAIN CABIN! MORTAR! 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 NOU FUIGO!!!! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?